A revelação do Bodelão, é o DJ DH Ele que tá fazendo a diferença em todo o palco que ele toma Ai droga, ai droguinha esse é o DJ DH Vai comer tua xerequinha Tá um tal de fode fode, tá um tal de trepa trepa Tá um tal de fode fode, tá um tal de trepa trepa Ela disse que gosta de calvo, então senta na bica careca Então senta na bica careca, então senta na bica careca Ela disse que gosta de calvo, então senta na bica careca Aí, 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 aí Já raspei a piroca, então vem de bocá no pai Aí, 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 aí Já raspei a piroca, então vem de bocá no pai Aí, 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 aí Já raspei a piroca, então vem de bocá no pai Se tu quer só minha amizade, acho que não vai rolar Não raspei meu pau de trouxa, você vai ter que mamar Que mamar, que mamar, você vai ter que sentar Não raspei meu pau de trouxa Não raspei meu pau de trouxa, você vai ter que sentar Não raspei meu pau de trouxa, você vai ter que mamar Não raspei meu pau de trouxa, você vai ter que mamar Tá um tal de fode, fode, tá um tal de trepa-trepa Ela disse que gosta de calvo, então senta na bica careca Não senta na bica careca Ela disse que gosta de calvo, então senta na bica careca Aí, 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 aí Já raspei a piroca, então vem de bocá no pai Se tu quer só minha amizade, acho que não vai rolar Não raspe meu pau de trouxa, você vai ter que mamar Não raspe meu pau de trouxa, você vai ter que mamar